Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera. Tudo certo? TJ na área. E hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um episódio, mano, de GTA V, Vida de Patrão. Rapaziada, como vocês podem ver, as séries estão interligadas, beleza? Vida de jovem com Vida de Patrão. Mas não vai ser uma coisa assim, extravagante, não, entendeu? Mas vai ser uma história bem legal, mano, tá interligada. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se você não gostou da ideia de começo, eu tenho certeza que vocês vão gostar mais pra frente, beleza? Então, galera, deixa o likezão, beleza? Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, mano. E é isso aí, rapaziada. O canal da galera que tá participando vai estar na descrição. Passem lá e também se inscrevam, pode crer. Quero ver, mano, 10 mil likes, mano. 10 mil likes só hoje, só hoje, hein? Só hoje, mano. 10 mil likes. Eu conto com todos vocês aí, mano. No Vida de Jovem a gente consegue. Então aqui a gente também pode conseguir. Deixa o likezão aí, mano. Deixa o likezão aí que o YouTube tá trolando demais o canal aqui, pode crer. Se você me segue no Instagram, você vai entender do que eu estou dizendo. Então, deixa o likezão aí pra poder ajudar, mano. Pode crer? Tamo junto, velho. É nóis e bora pro vídeo. E aí, bicho doido, velho. Bicho doido. Veio aqui na minha casa e falo... Eita, caramba. Que isso, velho? Opa. E aí, Duda? Oi, tudo bom? Acabei de sair do banheiro. O que foi que aconteceu? Ah, Duda. Deixa eu te falar. É... Eu tava ali com você ali na frente ali, né? Você pediu pra ir no banheiro. Acho que foi a deixa pra ele vir, né? Do nada, seu ex-namorado aí apareceu, entendeu? Ele falou que não tinha terminado de vez com você. Falou que... Peraí, peraí, peraí. Como assim o meu ex apareceu? Seu ex-namorado tem cabelo branco? Platinado, platinado, descolorido? Meu Deus do céu, não acredito. Meu Deus do céu. Como assim? Como é que ele veio aqui? Por que ele veio aqui? Não sei. Acho que ele descobriu, entendeu? Que você tava aqui. Alguém deve ter falado pra ele. E... E aconteceu isso aí. Ele veio aqui e falou bem assim que é... Que era pra eu me afastar de você. Que... Que vocês não tinham terminado de vez ainda, entendeu? Aí eu... Calma aí. Ele veio aqui sozinho? Ele tava aqui sozinho? Não, não. Vem ele um moreninho. Vem ele um moreninho. Ai, meu Deus. Deve ser o Mauro aí que eu tava com ele. Certeza. Gente, mas o que que ele disse? Ele brigou com você? Aconteceu alguma coisa? Ah, falou que era pra eu me afastar. Eu nem dei muito assunto não, entendeu? Nem dei muito assunto não. Olhei assim, de canto de olho, entendeu? Eu falei pra ele sair da minha propriedade. Os caras parecem... Tipo, uns caras vistosos, entendeu? Os caras tem Lamborghini. Os caras não tem... Não é pouca merda não, os caras. Só que... Sei lá, mano. O cara não é confiante. Eu vi que ele não é confiante. Entendeu? Meu Deus do céu, mas que vergonha, gente. Não, não. Não se preocupa, não. Você não tem nada a ver, não. Se você fosse minha ex-namorada, eu ia atrás também, entendeu? Eu ia ficar com ciúme. Como é que eu não fico com ciúme de você? Olha isso. Ai, meu Deus. Olha, tudo bem. É porque ele... Ele... A gente teve uma história meio complicada, entendeu? Eu com ele e a gente... Como eu te falei, a gente... Eu tô ainda superando isso, tá bom? Entendi, entendi. Perfeitamente. Eu acho que eu vou ter que ir embora, mas... Meu Deus do céu, eu não acredito que... Ô, Duda, eu vou te dar uma carona, entendeu? Eu te busquei, então eu vou te dar uma carona. Não tem como você ir embora agora a pé, entendeu? E deixa eu te falar... É... Esse cara aí... Esse cara aí que você namorou com ele aí... Você namorou muito tempo, porque pra ele estar assim... Eu acho que... Que deve ter sido um relacionamento longo, né? Deve estar sendo difícil. Então... Eu e o TJ, a gente passou por muitos problemas juntos, entendeu? Uhum. E... Enfim. Não é isso mesmo. Me diz uma coisa. Qual é o seu nome que eu nunca perguntei, hein? Peraí, peraí, peraí. Você... Você tá falando... Você tá falando TJ toda hora e eu tô... Você tá me confundindo. Não, TJ, TJ, TJ é meu ex-namorado. Ele que veio aqui conversar com você. O nome dele é TJ. Tá de sacanagem, tá de sacanagem. Sério? Como assim de sacanagem? O que você tá falando? Eu não entendi. É porque o meu nome... O meu nome é TJ, entendeu? Ah, não. Peraí, peraí. Não, pelo amor de Deus. Você tá de sacanagem com minha cara, não é? Eu tô de sacanagem? Por que eu tô de sacanagem? Não, você tá brincando. Não, você é brincadeira. Só pode. O nome dele também é TJ, ô? Claro que é TJ. Eu acabei de falar pra você, TJ. Você tá brincando. Tá, TJ você tá falando comigo, não? Não. TJ, TJ do cabelo branco, meu ex-namorado. Agora você vem me falar que o seu nome também é TJ. O meu nome também é TJ. O meu nome também é TJ. Não, isso pode ser uma... Isso é destino, viu? Isso é destino. Porque, ó... Onde é que tá a câmera? Onde é que tá a câmera? Não é... Não é câmera, ó. Deixa eu te falar. Isso é destino. Se você vai ficar com algum TJ, esse TJ vai ser eu. Não vai ser esse TJ aí, não, entendeu? Esse TJ vai ser eu. Me poupe, né? Até parece que eu vou ficar com alguém só porque tem o nome do meu... Não, 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 não. Se você fosse, não sei... Cinco anos atrás, se você fosse numa cigana aí, alguém que lê a mão, ela ia falar você vai ficar com TJ. Mas você não disse quem. E esse TJ vai ser eu, entendeu? Tá bom. Então suposto TJ, me deixa em casa então, por favor. Suposto não. Não, meu nome é TJ mesmo, entendeu? E eu sou original. E eu acredito que o Papai Noel... Ué, você quer ver minha identidade, ô? Tá bom, deixa de papo e me deixa logo em casa, pode ser? Por favor, que eu não tenho como ir pra casa. Não, com certeza. Entra aí, entra aí. Ela só me faltava TJ. Dois TJs na cidade, até para esse. Meu Deus do céu. Ô, ô, Duda, deixa eu te falar uma coisa. Esse cara aí não pode atrapalhar a sua vida, entendeu? Não pode atrapalhar a sua vida. Você quer que eu te deixe onde? Na faculdade, você falou? É, então... Eu acho que eu vou pra faculdade agora, então se você puder me deixar lá, tá de boa, entendeu? Eu tô mais esperto aqui. É, deixa eu te falar. Esse cara aí, o que eu tinha perguntado pra você mesmo antes? Não, você tava querendo saber, falando sobre questões da confusão, essas coisas. Olha, não se preocupe que da minha vida eu sei cuidar bem, entendeu? Ah, isso mesmo, isso mesmo. Entendeu? Pelo amor de Deus, eu... Isso mesmo. Esse cara não pode atrapalhar a sua vida, entendeu? Sua vida pessoal, as decisões que você toma. Vocês já terminaram, então eu acho que você tem que dar um fim nele, entendeu? Falar bem assim, ó, sai fora, porque das minhas decisões tomo eu. Você vai deixar de ser feliz, entendeu? Por causa desse cara. T.J., eu acho que o T.J., meu Deus do céu, eu não sei nem como falar direto, fica estranho. O meu ex-namorado, entendeu? Ele tá com ciúmes, entendeu? É ciúmes, por isso que eu acho... Agora, meu Deus, eu não sei como ele foi parar lá na sua casa. Será que ele seguiu a gente? Alguém falou alguma coisa? Alguém deve ter falado uma pra ele, não sei. Ah, não, eu vou ter que conversar com ele, porque isso não é certo. Pelo amor de Deus, ele vai ficar seguindo agora com todo mundo que eu conheço, é? É, fazer o quê, né? Meu Deus do céu, olha... E de qualquer forma, obrigado, viu? O T.J., entendeu? Pra mim deixar aqui na faculdade, tá bom? Ok, ok. Não entendo que vou sair, tá? Ixi, peraí, 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 peraí. Deixa eu... Deixa eu deixar você aqui, ó. Ai, meu Deus do céu, eu não acredito. Fazer o quê, né, Doutor? Aí, ó, então... Depois eu te ligo, então, pra gente tentar... Sei lá, fazer alguma coisa. Tá bom, então. Tchau. Tchau. T.J. Caralho, essa menina é espetacular, velho. E aquele cara lá, mano, ele não vai atrapalhar. Aquele doidão ali, ele não vai me atrapalhar, velho. Esse tal de T.J. Falsificado aí, entendeu? O cara tem cabelo branco, olha só que ridículo. Ele não vai me atrapalhar. Eu vou ficar com ela. E... Não vai ser ele, não vai ser ninguém que vai tentar impedir isso. Caraca, mano, ó. Vou encostar aqui. Caraca, eu esqueci, velho. Eu vim de terno, né? Porque daqui eu já vou logo pra... Pra resolver os problemas da... Da boate. Eu vim de terno, mano. Era pra ter vindo com roupa da escola. E aí, Abu? Caraca, tá sumido, hein, mano? Oi, E aí, T.J. Caraca, que carrão, mas, irmão. Que isso, velho? Você tá... Na moral, eu tava ostentando demais, hein, parceiro. Tá botando dinheiro com força aí nas paradas aí, hein, parceiro. Só essa semana eu lancei três carros só, porque... Lançou mesmo? Três carros, assim, ao vivo. Três carrasso. Caraca, mano. Aí, na moral, eu fiquei apaixonado sabe com o quê, mano? Uma Bugatti Veirão que o cara me emprestou, viado. Eu entrei naquele carro, dirigi aquele carro. Eu não queria nem saber mais do meu Audi R8, não, tá ligado? Você não comprou pra onde? Ah, não sei, mano. Não sei, velho. Na hora que ele me emprestou, na hora que eu dirigi aquele carro, eu já fiquei doido. É gostoso? Porra, gostoso, tá, mano? Top. Gostosinho na azeite, mano. Você dirige o carro, você parece que você tá nas nuvens, tá ligado? Mas, gente, deixa eu te dar o papo. É... Tá acontecendo umas paradas aí muito sinistras, tá ligado, mano? O quê, meu irmão? Eu conheci uma menina gata mesmo, eu conheci uma menina top de linha, tá ligado? Corpo escultural, malhada, entendeu? Top, 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 mano. E outra? Só que eu tava dando ideia, né? De quina, pá, foi lá na boate e tudo mais. Tava dando ideia e eu descobri que ela terminou um relacionamento... Mudo não, mano, mudo não, mudo não. Ó, ela terminou um relacionamento muito longo agora, ela terminou, entendeu? Terminou um relacionamento longo e... E você não acredita quem foi lá em casa, mano? O ex-namorado dela, parceiro. O ex-namorado dela. E adivinha o nome dele? Adivinha o nome dele? Como? TJ. O quê? TJ também, mano. Ó as ideias. Foi lá, mandou me afastar dela, mandou me afastar, mandou me afastar. Aí eu falei, você tá ficando doido, pô. Sai da minha propriedade, ele foi e saiu. Ele é lá de cima lá, mano, da faculdade lá, que o bicho tem cabelo branco, parece velho, tá ligado? Peraí, peraí, você falou TJ, né? TJ, pô. Daquela faculdade ali de cima ali, ó. Sabe aquela faculdade que sobe ali? Sei que é, pô. Você conhece ele? Conheço. Mentira, não conheço nada, mas eu já vi ele na televisão já, várias vezes. Televisão? Como assim, pô? O cara é ator? Não, é que a vida do cara é bem pública. Porque ele já apareceu várias vezes, aquele negócio de racha lá, pá. Ele aposta racha? Aposta, aposta. Esse dia mesmo ele apareceu na televisão aí porque ajudou a pegar os colombianos lá. Ajudou a polícia a pegar os colombianos lá. Caraca, ele ajuda... Pô, então quer dizer que o cara, o cara... O cara, além de ser público, ele tá ajudando até os policiais aí. Esse cara é... Pô, o cara é... Caraca, vai ser difícil bater de frente. Mas eu tenho dinheiro, então... Então, tá ligado? Eu tenho dinheiro, então isso aí nada muda. Mas por que você perguntou, pô? Ah, mano, eu tenho que... Eu tenho que... Eu tenho que fazer alguma coisa com ele, mano. Esse cara tá se... Ele tá interferindo na minha vida, meu parceiro. Ele tá interferindo na minha vida. Eu não posso deixar o cara vir atrapalhar, não. Que matar o quê, pá? Eu não sou assassino, não, abu. Tá doido? Tá bom. Vou matar ninguém, não, pô. Eu tenho que fazer alguma coisa com ele, mano. Eu não sei como, mas eu vou fazer, tá ligado? Olha... Preciso ficar tranquilo, não fazer besteira, entendeu? Aí, mas eu tenho contato lá. Lá da faculdade de cima, lá. Que ele pode ser seu informante, tá ligado? Tem o contato dele aqui. Quem é o seu contato? Quem é o seu contato? É que eu esqueci o nome dele, velho. Esse cara aí, ele é confiante, mano? Ele é confiante, já troquei ideia com ele, já. Não sei, mano. É porque vai saber, né, velho? As pessoas, hoje em dia, não são confiantes, não, mano. Ah, eu achei aqui no meu contato aqui. É Charlin. Eu tava conversando com ele agora, ia, velho. Quer ver? Mas ele não é lá de cima? Como é que você tava conversando com ele? Um WhatsApp aqui, pô. Oh, bicho. Na moral, velho. Vou mandar mensagem pra ele aqui? Ai, meu Deus do céu, velho. Mandou, mandou? Manda, ele falou que tá vindo aí. Mas esse cara, meu Deus do céu, velho. Tá de sacanagem. Esse cara, ele estuda lá, mano? Estuda, pô. Vai ajudar nós? Vai ajudar nós? Vai, pô. O moleque é confiante. Charlin. O moleque é monstro. Não entendi. Vamos esperar ele chegar aí, então, mano. GG, mano. GG. O negócio é o seguinte. Vai ter bailão hoje lá, hein? Vai ter bailão hoje lá na... 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 Na boate que eu criei. Que eu criei lá, mano. Deixa eu te falar. E eu tô querendo fazer uma festa fantasia, tá ligado? Lá dentro, mano. O negócio vai ser... O negócio vai ser bom, mano. Eita caramba. O cara derrapando com tudo aí, mano. Olha ele aí, ó. Quem é esse cara aí, pô? Ele que é o Charlin? É o Charlin, pô. Caraca, o menino é morto. Fala aí, amor. E aí, meu mano Charlin? Tudo bem que você? Seu gado. E aí, parceiro? E aí, Charlin? E aí, Charlin? Beleza, mano? TJ, esse aqui é o Charlin. Poxa, TJ. Aí, mano. Deixa eu te falar. O negócio é o seguinte. Eu tô... Eu fiquei sabendo que lá na faculdade onde você estuda lá, tem um tal de TJ. Um do cabelo branco. Você conhece? Conheço, mano. Conheci. Pois é. Porque eu tô ficando com a Duda. Eu não sei se você conhece também. É uma ex-namorada dele. E esse cara tá me atrapalhando, entendeu? Eu quero dar uma lição nesse cara aí, velho. Não é nada criminoso, não, entendeu? Nada de ferir o cara, não. Não quero machucar o cara, não. Entendeu? Quero só dar uma lição. Gente fina? Que gente fina, pô. O cara foi lá na minha casa me desafiar lá. Que gente fina que tem nisso, pô. É, mano. Não sei, tá ligado? Mas como assim, pô? O que você vai fazer com o cara? Sei lá, mano. Eu fiquei sabendo aí que ele é corredor. O Abu falou que ele é corredor. Então a gente pode mexer nos carros dele. Que aí vai machucar o coraçãozinho dele, não vai não? Os carros dele é potente, pô. É. Meu irmão, na moral, olha aí, ô, 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 ô Charlin, ô, Charlin. Relaxa, duidão. Relaxa. Você tá muito tenso, entendeu? Relaxa. A gente vai fazer essa parada e não vai dar nada pra ninguém, não, tá ligado? Pois é, vai colocar problema não, tá ligado? Bota o fé, bota o fé. Pode ficar tranquilo que esse cara aí... E tipo assim, eu te dou um trocado, entendeu? Eu te dou um trocado que... Você não vai precisar trabalhar... Por uns cinco meses você não vai precisar trabalhar. Caraca, aí sim. Então, eu tô precisando mesmo. Tô precisando mesmo. Mas seu nome é TJ também, tá bem? Meu nome é TJ também, olha a maluquice. Mas fazer o quê? É o destino, né, mano? Ó, o Abu vai me passar o seu contato, entendeu? A gente arma tudo pra hoje ainda, beleza? Tranquilidão, tranquilidão. Valeu aí, hein, Charlin. Não, não valeu, mano. Tá noia bota, blut, blut. E aí, pessoal, tranquilidade aí? O cara, o cara, o cara não tá pra brincadeira não, parceiro, que que é isso? Mano, que carro é esse, pô, esse carro, na moral, esse carro aqui é bruto demais, pô, isso aqui é ostentação, ultra, mega, porra da ostentação, sabe aqueles caras que ostentam? Esse aqui é o patrão dos caras que ostentam, entendeu? Olha ali, olha ali a bonequinha ali, tem bonequinha, tem que falar que esse carro, eu comprei de um rapper, tu acredita, velho? Eu acredito, mano, quem, Chris Brown? Eu tô percebendo, eu acho que eu já fiz esse carro de algum rapper mesmo, né? Chris Brown não, rapaz, tá doido, aquele outro lá que fez até aquele filme com o Ray Charles, o que usa óculos, esqueci o nome dele, rapaz. Pô, mano, tem um Six Nights, Six Nights e um Rolls Royce desse, mano. Não, não, o Six Nights tá preso, ó. Tá preso, mano? Tá, Six Nights tá preso, pô, tá doido, mas aí, ó. Tá desatualizado, tô desatualizado, hein, parceiro. Negócio seguinte, os negócios tão bons, né, velho? Os negócios tão bons, entendeu? Como é que você comprou esse carro aqui, tá ganhando dinheiro assim, mano? Dinheiro que entra, meu parceiro, sabe bem que é, né, ô, te joga? Quando o dinheiro entra, não gasta é tudo, rapaz. Ah, tá, mano. Caraca, é luxo, cara. Mas aí, qual é a boia que tá pegando aí, rapaz? Rapaz, eu vou ter que resolver um problema ali, mas, tipo assim, nada demais, entendeu? Logo depois, caraca, mano, ó, dentro do farol ali tem um simbolozinho, mano. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. É, isso aqui é puro luxo, rapaz. Detalhes do detalhe, né, mano? Isso aí, mano. Dinheiro tá entrando fácil, não gasta é tudo, rapaz. Dinheiro é vinda a volta, assim. Entendi, entendi. Aí, seguinte, vou ter que resolver um problema aí rapidão, mas depois eu vou lá pra boate lá, entendeu? Pra gente resolver lá as coisas lá que tem que resolver. Tranquilo, eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo, mas deixa eu te falar, eu até queria trocar uma ideia contigo lá. Hum. Relacionar aquela festinha lá, fantasia, você ainda vai querer fazer, rapaz? Como é que vai ser? Festinha, fantasia? Vou, pô, vou fazer sim e vai ser um sucesso, mano. Porque tá todo mundo pedindo no Instagram, tá ligado? Todo mundo pedindo festa, fantasia, mano. Eu falei, beleza, mano, beleza. Aí, eu vou fazer, eu vou fazer sim. Pode, pô, ficar tranquilo. Então, beleza, pode confirmar então, né? Vou confirmar com os fornecedores, isso. Tudo certinho, entendeu? Tudo certo, mano. Tudo certo, tá ligado? O patrocinador também vai cantar lá, é certo, beleza? Bebida. Com certeza, com certeza, mano. É assim que eu gosto, mano. Vai ser top. Você vai ver, mano. Você vai ver o que eu vou fazer contigo aí, mano. Você vai ver o que eu vou fazer contigo aí, mano. Você vai falar bem assim, rapaz, não acredito que você que organizou essa festa, não. Tá ligado? Aí, você vai ficar de bobo. Caralho, porra, vai ficar na escola, mano. Se você não tem lugar, nem tem hora, rapaz, ó. Rapaz, esse cara aí, velho, é... Cada cigarro, cada dois minutos é um cigarro, mano. Uma coisa que eu reparei aqui... Aqui são seis massas de cigarro por dia, rapaz. Sabe uma coisa que eu reparei aqui? Hum. O cara tem dinheiro. Lançou alguns rois. Mas não troca de roupa, ele tá sem com a mesma roupa. É, tipo, uniforme isso aí, mano. É? Eu gosto disso aqui, mas tipo assim, a cada dia da semana é a mesma coisa, entendeu? Não é porque é a mesma, é tipo... Você tem várias da mesma cor, né? Várias da mesma, entendeu? Isso aqui, ó. Nessa aqui lá, eu tenho um armário que tem mais 50 dessa aqui, entendeu? Saquei, saquei. Mas o negócio é o seguinte, aí, mano. Vou lá resolver esse problema aí, depois eu volto aí, beleza? Pra gente terminar com essas coisas aí. Pode querer? Demorou. Caraca, mano. Eu não vou nem ficar... Eita, mano. Vou nem ficar na aula, não, velho. Vou nem ficar na aula, não. Eu tenho que dar uma lição nesse TJ aí, mano. Esse cara não era pra ter se metido comigo. Deixa eu dar uma rézinha aqui. Vou ver aqui, se não tá vindo ninguém. Aí, não tá vindo ninguém. Aí, partiu, mano. Deixa eu ir lá falar que esse tal de charlinho. Aí, doidão. É ali? É ali? Aquela casa ali mesmo? É, aí mesmo, TJ. Rapaz, os caras não moram... Rapaz, os caras tão bem, mano. Olha essa casa aí, mano. Isso tem, ó. Isso tem uma reputação na cidade aí, entendeu? Aí, tá preparado aí, mano? Pra gente fazer o negócio com eles aí? Vamos lá, vamos lá. Eu vou parar. Eu vou uma pé, na verdade, tá ligado? É melhor, é melhor. Deixa eu parar aqui assim, ó. Vou parar aqui assim que tá bom. Aqui tá bom. Sai do carro aí. Tá preparado aí, mano? Tô, tô aqui, tá bom. Acende o negócio aí, mano. Aí, aí, aí. Tá pegando fogo, tá pegando fogo. Vem, 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 vem. Cuidado com o carro aí, cuidado com o carro aí. Eita, o carro é da polícia, caralho. Eita, porra. Encosta aqui, encosta aqui, encosta aqui. Chega mais. Pula aqui, ó. Pula aqui, pula aqui, pula aqui. Eita, mano. Esses caras tão ali, ó. Esses caras tão ali, ó. Calma aí, Tchato. Calma aí. Caraca, mano. Tem que esperar ele sair dali, mano. Tem que esperar ele sair dali, que senão não vai dar pra gente fazer não, tá ligado? E esse cara não pode me ver não, parceiro. Esse cara não pode me ver não, tá ligado? Sim, sim, sim. Vamos lá pro fundo, rapaz. Vê esse negócio logo lá. Para de graça, porra. Aí, aí. Eles vão sair, eles vão sair, eles vão sair, eles vão sair. Eita, pula pra cá, pula pra cá, mano. Pula pra cá, pula pra cá. Eu vou sair aqui, pô. Pula pra cá, pula pra cá, mano. Vem, 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 vem. Ah, eles foram pra lá, eles foram pra lá. Aí, ó. Aquele carro branco ali é dele, né? Porque eu vi hoje ele de manhã com ele. Você viu com ele? Aham. Não é? Eu acho que sim. Sim, sim. E aquele carro preto ali, mano, também é dele, será? Ih, meu Deus do céu. Esse carro é dele sim, Tchato, mas... Se fosse você, eu não mexia com ele, não, mano. Ué, mas por quê, pô? Esse carro aí pra ele tem um valor sentimental muito grande, entendeu? Esse aí, ele farei qualquer coisa pra esse carro, mano. Esse aí é uma máquina mortífera. Hum... Esse carro. Entendi, entendi. Ah, beleza, deixa esse carro pra ela. Carro velho. Aqui, ó. Taca, taca nesse carro aqui, taca nesse carro aqui, mano. E vambora. Taca, taca e vambora. Vai, 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 vai. Vem, 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 vem. Vambora, 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 vambora. I'm still alive But I'm dead inside And all I know is I keep on waiting